Olha só, sonhador e sonhadora, eu tenho um recado cheio de orgulho para vocês. É merchan, mas vale a pena. Fica até o final que você vai curtir. Lembra que eu já comentei que eu monto as minhas lojas pela Nuvem Shopping? Pois é, eles não só me oferecem uma plataforma show de bola para as minhas empreitadas, como agora eles estão apoiando o Empreendacast. A Nuvem Shopping é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Lá tem tudo para você fazer a sua loja online. De verdade, os caras são completos. Eu já rodei esse mundão inteiro, já testei de tudo, mas foi com a Nuvem Shopping que eu escolhi para fazer as minhas lojinhas. São mais de 10 anos no mercado, diversas integrações, automações e muita inovação. Com certeza, a Nuvem Shopping vai potencializar o seu negócio. E olha só, se você criar uma loja online pelo link nesse episódio, você tem 30 dias grátis, 90 dias sem pagar as tarifas e ainda leva 25% de desconto na primeira mensalidade. Tudo isso para você parar de pensar e colocar logo a sua loja em produção. Bora ganhar dinheiro em 2022. Ah, Gustavo, mas eu não manjo muito de tecnologia, dessas coisas de internet. Ah, cara, faz o favor. Começa logo. O suporte e atendimento deles é incrível e, de verdade, eles estão preocupados com o seu negócio para decolar. Acesse o link aqui na descrição desse episódio, tanto nas plataformas de podcast quanto no YouTube e aproveite. E olha só, se você montar a sua loja, faça para o meu link, que eu também ganho aí pela indicação da Nuvem Shopping e eles vão ficar mais um tempo com a gente na temporada. Pessoal da Nuvem Shopping, fica com a gente, hein? Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreendacast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, sonhador. Fala aí, sonhadora. Fala aí, empreendedor e empreendedor. Está começando aqui mais um Empreendacast que a gente vai discutir a teoria na prática. Eu convidei um cara hoje que vem falar de saúde, de inteligência artificial, de plataforma e de um monte de coisa que, graças a Deus, né? A tecnologia, a inteligência artificial, a otimização de processos tem tornado muito mais fácil a vida de diversas pessoas. Principalmente na saúde, que a gente precisa cuidar com bastante carinho. Naquela câmera ali, você apresenta para a galera em 144 caracteres. Quem é você, o que você faz? O que a gente vai falar aqui hoje? Fala, pessoal. Bom dia. Meu nome é André. Prazer estar imenso aqui com o Gustavo. Cara, eu sou, na verdade, um empreendedor recente, não tanto a longa data assim, mas eu e meus sócios nos juntamos para tentar resolver alguns problemas-chave da saúde no Brasil, que, putz, todo mundo está olhando para fazer telemedicina, para fechos melhores. Tem muita gente olhando para a parte do paciente e poucas pessoas olhando para a parte de abastecimento e o back-office em saúde. Pô, como é que as coisas se desenrolam? Como é que você leva materiais, né? A pandemia viu uma dilatação gigantesca de prazos, todo mundo ficou mais ferrado. A gente se focou em como a gente pode melhorar a estrutura da saúde para trazer mais saúde para o pessoal. E aí essa nossa empresa, a Zaga, está fazendo isso agora há um tempinho. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma diferença no mundo nesse sentido. Legal. Estamos falando da máscara até o bisturi. Da máscara até o bisturi. Tem medicamentos, tem oncológicos. A gente está preocupado em expandir todo o acesso do pequeno empreendedor em saúde, da pequena clínica em saúde, para ter um serviço diferenciado, igual os grandes grupos têm. Abaixar custos, reduzir inflação médica, dar mais acessibilidade à população como um todo. Esse é o nosso lema de vida lá na empresa. Legal. Agora, é legal a turma entender, a gente conhece a parte da frente da saúde, do leito para dentro. Ninguém conhece do leito para fora. Você consegue me contar um pouquinho o que está por trás de um hospital? Porque eu fico imaginando, assim, meio que Disney. Você consegue ver o lado do parque, da diversão, mas por trás, cara, tem caminhões e caminhões. Claro, lógico, gente, não vou associar a Disney a um hospital, pelo amor de Deus. Estou dizendo os bastidores de algo, né? Um monte de caminhão funcionando, um monte de gente trabalhando, de coisa chegando, né? Tem o behind ali do negócio, é bem grande. Como que é isso? Que tamanho que é isso? Cara, é imenso. Se você imaginar, o mercado de saúde no Brasil, como todo, movimenta algo como 630 bilhões de reais, saúde como um todo. Desse recorte, suprimentos em geral, a gente está falando algo da casa de 70 bi. Então é muita coisa. É muita coisa. É uma parte gigantesca da conta que não por falta de tentar, mas talvez por algum, vou dizer, uma mentalidade um pouco mais fechada, está muito pouco passiva de disrupção. E aí você pode entender muito por quê, né? O que você falou. Não dá para você associar a brincadeira com a saúde das pessoas. E quando você falta... Pô, a comparação esdruxo lá é... A gente foca muito em última milha, né? Então, quando falta um hambúrguer para o restaurante, você não serviu ali um almoço, ó céus, ó vida, não é o fim do mundo. E está tudo certo. Cara, faltou um oncológico para quem precisa, não dá. Não dá para você correr o risco de não ter o oncológico na ponta. Então, tradicionalmente, é um setor muito receoso de fazer transformação digital, muito receoso de delegar essa parte tão fundamentada da cadeia para um bando de maluco de uma startup. Então, assim, a gente tem que ver... É tipo, o time que está ganhando não se mexe, eles usam muito isso, né? É isso, é isso. E se você pensar assim, o valor relativo da saúde é muito grande. Então, poxa, você paga 10 reais a mais por um insumo para ter certeza que ele está lá. A nossa função é fazer o quê? É transformar essa visão de que é um negócio que você não pode fazer disrupção, trazer inovações que, porra, nem são tão novas assim, que já estão bem destiladas na cultura do empreendedorismo para um mercado que é mais resistente à mudança e com essas melhorias incrementais poder reduzir o custo de tudo, melhorar a acessibilidade de todo mundo e dar aos pequenos operadores a chance de brigar com os grandes. Pô, qualquer business de escala, você vai entender melhor que eu isso, qualquer business de escala é uma questão onde você traz valor marginal para as pessoas reduzindo custos na ponta. Por muito tempo, um cara pequeno, uma rede independente de laboratórios não tinha como competir com os grandes grupos porque esse cara não tinha essa infraestrutura de compras, essa infraestrutura de abastecimento, era muito travado. Não tinha poder de negociação nenhum. Nenhum, nenhum. Então, a nossa missão quando nós chegamos no mercado foi para tentar reduzir essa barreira de adoção e dar essa flexibilidade para esses caras menores. Estamos nessa batalha há bastante tempo, tem muita coisa para ser trilhada ainda, mas a gente aprendeu já muita coisa do começo da operação. Mas a gente está falando de algo que uma clínica, por exemplo, que faz pequenos procedimentos pode ter um preço tão competitivo quanto um doutor consulta da vida. Essa é a ambição. Se a gente vai conseguir chegar lá, eu acho que é outra discussão. Essa aqui é a longa trilha do empreendedorismo. Mas o interessante é que se você olhar assim, especialmente num ambiente pandêmico, cara, a demanda por itens de saúde não se tornou restrita somente à saúde. Pô, a gente tem restaurante que precisa comprar máscara, tem pequena loja que precisa... Então, assim, o mercado potencial expandiu milhões de vezes porque essa preocupação com alguns insumos básicos, pô, álcool gel, luva, máscara, aumentou muito. Então, pô, vamos alavancar essa demanda maior para trazer maior eficiência. Então, é muito essa mentalidade, né? O que a gente tem aqui. Legal. Agora, eu sou... Mas você atende desde a clínica pequenininha até uma operadora de saúde imensa. O nosso foco é sempre o cara pequeno. É sempre o cara independente. Vocês recortaram para os pequenos e médios. O nosso cliente é a clínica que compra de mil a dez mil a cinquenta mil reais mês de insumos. É o pequeno, cara, é a clínica de estética que precisa comprar luvas. É o dermatologista que precisa comprar agulha para fazer botox. É todo mundo que é pequenininho que está lá batalhando contra a grande massa da saúde para ser mais competitivo. Esse é o nosso específico. Mas a gente não está falando de compra coletiva. A gente está falando de muito mais inteligência por trás disso. É, porque se você for pensar assim, a dinâmica de mercado é tal que compra coletiva só vai até um certo ponto. E a gente precisa lembrar que tem dois lados de uma equação de marketplace nesse sentido. A compra coletiva, digamos que ela é uma grande ambição. Fora do Brasil, ela funciona muito bem. Os Estados Unidos tem GPOs muito importantes em relação a isso. No Brasil, tem algumas resistências sistêmicas a esse tipo de processo. E a gente entende que a compra coletiva é só um pedaço da equação. O volume é só um pedaço da equação. Reduzir tempo de reposição, reduzir desperdício, aumentar a assertividade na hora de compras, melhorar a forma de financiar a cadeia de saúde também é importantíssimo. Essas melhorias não passam pelo fato de você ter que espremer o distribuidor por causa de volume. E sim por você dar mais facilidade à cadeia como um todo. Porque é muito fácil você olhar uma coisa de forma dicotômica. Falar, pô, você tem os distribuidores espremendo o cara pequeno e aí por isso que é tudo caro. Não é verdade isso. Porque da mesma forma que você tem grandes grupos de saúde de um lado, você tem grandes distribuidores de outro, só que você tem distribuidores regionais menores que também estão espremidos de caixa. Então, poxa, você pode fazer uma última mídia de logística mais eficiente, você pode financiar melhor essa compra. Eu não preciso ganhar necessariamente em volume para poder ganhar centavos na agulha. Eu posso ganhar inteligência artificial, eu posso ganhar em perdição de demanda. Com isso, você reduz desperdícios e isso você reduz gastos. E nosso foco é sempre esse, você reduzir desperdícios, melhorar a eficiência e não espremer ninguém da ponta. Essa é a nossa meta. Agora você falou da parte de financiamento, vocês chegam a facilitar o pagamento para o cara dentro daquela compra? Exatamente. Então a gente tem uma parte de transação que é fomentar crédito para o cara independente, seja ele um distribuidor que quer dar mais prazo para os seus compradores, seja um comprador esse que não tem talvez um crédito fácil na praça porque os distribuidores não conseguem dar o score de crédito para ele. Nós atuamos como um intermediário de boa fé onde a gente faz toda a negociação de crédito do nosso balanço. Então se você é uma pequena clínica que precisa pagar em 30, 60, 90 dias mas o seu vendedor não tem como te dar esse capital de giro e você não quer ir no banco pagar 7% ao mês, você pode usar o nosso sistema de crédito para fazer check-out e a gente faz esse pagamento por você e você vai comprando recorrentemente com a gente. Entendi. Até para também grandes negociações entrarem dentro do fluxo desse cara. Você começa a encaixar ele para uma compra maior. Exatamente isso. Que legal, cara. Porque aí ele pode até se planejar e você também dar indicadores para ele entendendo que a clínica de Botox ele está crescendo o número de pequenas intervenções que falam e ele já vai se planejando com aquilo e tendo sempre estoque sem dificuldade e se amanhã der um boom na clínica dele ele está rápido está coberto. Você falou uma coisa muito importante agora essa coisa de você conhecer estoque. Então tudo que eu falei para você tem a ver com você melhorar a gestão de processos e poxa podcast empreendedorismo eu acho que todo mundo que está aqui vai entender o quanto é importante você ter uma visão gerencial do que está acontecendo se você quer ter uma empresa de sucesso você tem que ter noção do que está acontecendo informação é chave nesse mercado. Sim, totalmente. E a gente percebeu lá atrás no começo que a gente estava tentando fazer uma transformação digital sem que os alicerces disso estivessem bem estabelecidos. Então poxa é muito bom eu falar que eu vou vender melhor eu vou negociar melhor com uma clinicazinha que está precisando comprar insumos mais baratos só que eu não tenho a ciência de que essa clínica não tem um sistema de gestão por trás dela essa clínica não sabe qual que é o inventário mínimo dela às vezes é só o Byte do Excel ou o Tilibra cara eu vou te falar que o Tilibra é muito mais comum que o Byte do Excel então a gente está na mesma página e aí o que a gente fez uns tempos pra cá foi que a gente começou a entender que distribuir ferramenta de gestão pra esse público era o começo da transformação que a gente queria ver então se a gente tem a visão de que a gente vai ser mais eficiente a gente vai ser melhor com processos melhores tudo isso passa por uma transformação de mentalidade de como fazer gestão da sua empresa e por isso que a gente lançou recentemente uma iniciativa de SaaS que nós damos ferramentas de gestão principalmente de inventário de compras para os nossos clientes pra que eles possam operar esse SaaS gerenciar melhor suas operações na ponta e aí então ter eficiência de compras que nós queremos fazer nesse mercado então é uma construção bem longa do processo é você está pegando lá no começo da cadeia pra poder educar o cara pra ele poder se organizar pra ele poder comprar melhor pra ele poder te usar melhor exato é um rolê é um rolê gigantesco mas o bacana é que ele abre várias verticais novas então nós somos focados em saúde sim mas com esse software que nós estamos dando pra todos os tipos de empreendedores de empresas de businesses como um todo a gente vê que vários outros setores também são carentes de transformação digital também tem essa demanda maior então a gente está acertando e estamos crescendo em mercados que a gente não esperava crescer antes nós estamos agora compradores de construção civil a gente tem pequenos restaurantes pequenas vendinhas varejo non-branded tem de tudo usar uma plataforma agora exatamente porque as soluções que nós trouxemos pensando na excelência que é saúde com os melhores processos com a melhor visão do que é uma gestão bem feita se aplica a N outras verticais então a gente está vendo muito essa demanda por mais informação mais gestão e isso é maravilhoso para o sistema como um todo cara eu vou te falar eu trabalhei por ano por ano e pouquinho no mercado eletrônico legal você conhece o mercado eletrônico sim sim o founder é o Eduardo o cara que trocou o fax por troca de digital sim ele já foi um revolucionário há vinte e tantos anos atrás sei lá estou chutando aqui se eu estiver errado Edu desculpa mas eu lembro que dentro do mercado eletrônico era fascinante o quanto se tornou fácil comprar sim só que você já está me mostrando um outro nível do que eu conheci lá lógico faz um bom tempo que eu saí de lá mas você já está me mostrando um outro recorte muito mais segmentado e cuidando de cada um deles possivelmente o mercado eletrônico deve ter evoluído suficiente para chegar nesse nível também sim mas eu lembro que assim por exemplo sei lá em quinze minutos você conseguiria comprar um lote de qualquer coisa estava todo mundo pronto sim a gente até brincou aqui nos bastidores de programa passa ou repassa lembrando do passado mas parecia que estava a área de compras e a área de vendas prontinha para cair a primeira coisa é alguém e ver quem vai pegar porque isso exercita bastante e antigamente devia ser desesperador na época que era na troca de papel me manda um fax com o seu pedido que eu vou dar uma cotada eu vou conversar com meus distribuidores eu acho que um processo de compra levava dias hoje leva segundos agora a saúde como um todo teve uma explosão de suprimento desde a falta de respirador acho que a gente passou dessa fase tomara não tenho acompanhado mais notícias deste tipo mas eu estava vendo esses dias o aumento de mais de 200% nos descartáveis que vão para a nossa casa mais dos descartáveis que vão para a nossa saúde cara como é que lida com a dificuldade de ter material e a China com alguns pedaços fechados ali como é que você tendo um canhão desse mas não conseguindo biletar porque não tem suprimento como é que vocês lidaram com isso? para a nossa sorte para a nossa sorte perdão para o nosso com algum vamos falar assim nós temos uma situação de mercados de supply chain que são muito estressados em vários aspectos porque prezou-se muito por eficiência de custo ao longo do tempo e isso não é somente em saúde você vê isso em chips com carros faltando preço de carro disparando processadores disparando se você for olhar toda a cadeia até essa eclosão dessa pandemia foi focada em conseguir o maior número de coisas pelo menor custo sempre sem a preocupação da variância de disponibilidade porque até então era fácil você importava tinha linhas de carregamento bacanas mandava os containers e estava tudo certo e estava tudo certo aí o que a gente viu foi quando começou a desandar tudo voltou-se muito para os parceiros de forma de mais segurança para a cadeia então não havia preocupação em você pagar menos contanto que você tivesse disponibilidade de itens e por um tempo a gente conseguiu acomodar isso com a nossa demanda interna e aí você tem as duas dicotomias do supply chain e negócio de brincar muito por que a gente conseguiu acomodar? porque nossa iniciativa de tornar a coisa mega eficiente não foi tão bem feita a gente ainda trabalhava de uma forma antiga de supply chain que era ter grandes armazéns com grandes insumos parados grande parte do custo do Brasil é difícil porque liberação em alfândega é demorado então não pela boa coisa a gente tinha esses grandes pulmões no Brasil então isso conseguiu segurar por alguns meses galpão era o negócio galpão não e vai sempre ser você vê assim esse aumento de dialogue empresas logísticas para o mercado livre está sempre bombando por isso que eu falo que foi a sorte porém a palavra foi errada mas porque a gente teve a vantagem de ter tanta coisa parada que a gente conseguiu dar vazão enquanto o mercado estava fechado ah você fez a tecnologia trabalhar pelo ocioso ali exato então a gente conseguiu dar vazão para essa linha só que você chega num momento onde isso para e quando isso para você viu grandes demandas não atendidas você viu disparos de preço em sua inflação assim luvas se custavam 50 reais foram para 200 reais a caixa overnight e aí agora criou-se uma nova mudança de você começar a fabricar mais coisas internamente então o que aconteceu os fabricantes percebendo que ter a flexibilidade aliados a uma cadeia de suplementos mais eficiente eles conseguiriam ser rentáveis produzindo localmente começaram a migrar a produção para o onshore então você vê assim grandes empresas locais produzindo coisas mais importantes de maior demanda a Scarpac teve um dia o gigantesco agora recentemente para uma distribuidora muito nessa linha então está se vendo uma nacionalização da cadeia como um todo se isso vai durar para sempre não sei te dizer mas é claro o movimento migratório de só importar para fazer uma coisa híbrida que é o futuro do supply chain na verdade na minha visão é na verdade você contando agora eu estou pensando no Gustavo empreendedor ali de garoto que a gente já pensou empreender em tudo só que tem algumas coisas que você fala assim mas será que alguém quer isso? qual o tamanho da demanda disso? será que dentro da minha cidade eu vou vender? agora com tudo isso documentado com dados você consegue parar de ir no fácil que era puxar um container da China e de repente encarar o custo Brasil para fabricar algo porque você sabe o tamanho da demanda isso é uma das coisas que seus indicadores ali pode ajudar bastante empreendedor que está pensando não sei se a máscara já tem muita produção no Brasil se vai atingir produções nível China acho que ninguém consegue atingir a China em níveis de produção mas começou a abrir tirar aquela neblina que tinha de olhar tirar um pouco também aquelas leis de protecionismo de não poder importar para não ferrar o brasileiro porque na verdade o brasileiro vai ter demanda e vai enxergar isso e vai poder concorrer é claro que você falou de uma série de coisas que é empreender no nível hard nesse país não é fácil a carga de impostos e tudo que vem em cima da construção de qualquer coisa que você vai fabricar só que eu não conheço o país mais craft do que o Brasil acho que quando saiu a pandemia no dia 13 o fatídico sexta-feira 13 vão para suas casas se protejam cara no dia 14 no mercado livre já tinha máscara de tecido prontinha a galera já vai precisar de máscara vamos fazer e a costureira do lado já oferecendo por um valor legal customizando a máscara para você criou um mercado para isso criou um mercado absurdo da oportunidade o brasileiro tem muito isso no sangue de construir conforme a demanda só que a gente não conseguia escalar isso porque o Brasil é um continente praticamente você não consegue saber o tamanho do mercado assim como todo mundo some da demanda vídeo o cara que comprou uma tonelada de vulvozela não sei se você conheceu essa história para a próxima copa e ele ficou com tudo isso parado porque de um dia para o outro muda-se os costumes agora a parte analítica da sua plataforma é uma mina de ouro vou te dizer que é até mais valiosa que o próprio sistema porque você começa a ter uma noção completa do que o mercado pede precisa e as oportunidades como é que você lida também para não abrir uma fábrica de alguma coisa que você está vendo que não vai segurar a demanda essa pergunta é maravilhosa porque ela toca em vários pontos diferentes primeiro que é assim para onde está migrando digamos a construção de tecnologia de ecossistema de tecnologia no Brasil e no mundo então poxa mina de ouro para dados sim e não porque a gente tem que pensar na sensibilidade desses dados dos nossos clientes então poxa LGPD veio forte tem uma preocupação talvez maior com privacidade tratando-se de dados sensíveis porque tangem a saúde a coisa fica mais séria ainda mas o que dá para a gente fazer e ter uma noção muito clara é ver o macro do mercado então poxa eu não preciso saber que você Gustavo está comprando luvas eu preciso saber que no agregado tem uma demanda subindo de luvas e isso é uma mina de ouro sim porque você pode trazer para a indústria muito mais dado e olha como o negócio é circular você lembra que eu falei para você agora há pouco que as evoluções de supply chain passam por maior assertividade em como você vai buscar abastecer essas coisas se eu consigo ser preditivo com a massa de dados dispersa muito para falar que eu tenho muitas coisas que eu estou sabendo dos meus clientes eu consigo falar para a indústria e falar olha faz aumento de produção de luva para amanhã porque vai ter demanda amanhã então a indústria consegue com isso se planejar oferecer eu evito escassez evito aumento de preços então é circular isso os dados que os meus clientes geram são deles são proprietários deles mas eles permitem que eles mesmos colham benefícios no futuro com melhor circularidade de coisas se você for olhar para os mercados e para as oportunidades de negócio que essa inteligência geram eles são infinitos dados são claro a nova economia mas a gente também não pode se basear um business somente nos dados porque assim como é que a gente não abre uma fábrica de luvas por exemplo porque sozinho não se faz nada e você deve conhecer a dicotomia do buy versus build acho que todo empreendedor sabe em relação a isso se eu fosse montar uma fábrica de cada uma das coisas que eu quero vender na minha vida eu estava ferrado e assim é impossível então a gente tem uma mentalidade muito mais de em vez de querer substituir a indústria trazer ferramentas para impulsionar a indústria e ter bons parceiros conosco eu prefiro ter os insumos para municiar a indústria do fato de estar assim olha invista mais em ABC ou D linha e ter bons parceiros para que a indústria como um todo cresça do que ser predatório e fazer um white label proprietário que vai dar errado não sei se você vai se lembrar do exemplo da Amazon que fazia o buy Amazon Amazon Basics você chegou a acompanhar esse caso? não a Amazon então um dia resolveu muito acertar e falou assim cara eu sei o que todo mundo quer eu vou fazer as minhas próprias coisas fizeram a iniciativa lançaram empurraram o produto pra caramba tiveram alguns casos de sucesso mas no limite entendeu-se que eles estavam minando a confiança dos vencedores da plataforma deles e isso era ruim para o business como um todo dos caras então essa F foi meio que deixada de lado da mesma forma a gente se a gente está aqui para construir um ecossistema não faz sentido eu querer esmagar o cara pequeno não faz sentido eu querer matar o cara que está produzindo para mim eu quero mais é que ele venda mais e compre mais crescer para caramba então essa é a nossa mentalidade não é de suplantar e sim de fomentar o mercado nesse sentido agora aproveitando esse gancho do que você disse dos interesses como é que vocês monetizam a zaga por um FII de cada transação a gente tem várias iniciativas diferentes de monetização como a gente monetiza acho que a gente está um pouco longe em relação a isso a gente cobra sim uma licença pelo software pago a gente tem a versão paga da nossa software é mínima mas ela existe grande parte dos nossos usuários usam a parte gratuita então ele é free por si só a gente monta isso em cima do fato da transação financeira como foi nesse caso a gente conceda crédito tem um spreadzinho em cima disso a gente cobra sim por transações no marketplace em relação a isso então a gente tem um take rate em cima disso e a gente imagina soluções logísticas no futuro então a gente vê muito similar ao que você tem as empresas por exemplo sequoia que faz para e-commerce agora a própria log indo mais para essa linha de e-commerce mercado livre com o full service deles a gente tem serviços de físicos que são importantes para a gente no futuro mas eles ainda estão um pouquinho distantes do que se fazer pelo nosso foco em saúde essa coisa de encostar em caixa é muito delicado você não pode qualquer operador não é qualquer empresa que pode pegar numa caixa que a Anvisa precisa chancelar então tem N nuances que complicam bastante isso ah é verdade você trabalha com uma distribuição de materiais regulados controlados desde o carro até a caixa que é diferenciada é isso então assim poxa termolabs a gente fez um esforço de distribuição de vacinas agora tem que estar controlada a temperatura não pode voscilar tem que ter logger para tudo então tem uma especificidade de vertical que é importante se pensar eu jamais vou bater mercado livre eu não tenho condição de chegar perto do mercado livre mas eu executo saúde muito bem então talvez eu consiga fazer essa entrada de verticais como há diversas outras no mercado sim a chance de chegar um termo lábio num caminhão que não era adequado pelo mercado livre é altíssima para você jamais aconteceria isso e pensa na saúde do paciente cara você vai pôr uma vacina que recebeu 30 graus esquece perigo então tem essa nuance para descontar sempre é até legal eu te fiz essa provocação justamente para tu me entender que provocar a circulação entre a coisa você na verdade você está monetizando na dificuldade do processo você não está levando de nenhum dos envolvidos e sim no que você mesmo identificou como problema está corrigindo e é monetizado por isso e a grande maioria das startups atuam nisso e lógico você entregar um software para o cara na ponta é o grande diferencial para ele ganhar força e rodar a manivela que você está criando que não é fácil você escolheu um mercado que é sinistro desperdício em saúde outra vez eu tinha visto um estudo que não só a parte do que é usado dentro de uma cirurgia é muita coisa descartada mas também 30% das coisas que aconteceram em saúde não precisavam ter sido refeitas porque a galera também tem desperdício nos exames nas coisas que é muito além do suprimento do dia a dia e é um mercado que quando você começa a mexer é um vespeiro então na hora que eu recebi a possibilidade de conversar com você eu falei vou trazer esse cara aqui porque no mínimo ele tem coragem de mexer num mercado tão difícil tão cheio de vícios tão cheio de grandes e grandes acordos a gente percebe que na saúde tem algumas coisas que você fala podia destravar para ficar bom para todo mundo não seriamente só quem está nos 50 milhões da rede privada porque tem mais ainda 180 milhões de brasileiros que estão cobertos por um sistema de saúde que ainda é dificultoso e aí a gente vê tudo melhorando no privado nada melhorando no público porque também tem alguns interesses mas aí eu terminei de ler eu falei vou trazer esse cara aqui só para ver aonde vai a audácia dele de mexer com um negócio desse e aí depois você já me quebrou no meio dizendo que cara eu vou cuidar dos pequenos porque é ali que está doendo porque os grandes já se resolvem nos bolos de dinheiros e de acordos agora você está me dizendo o seguinte a Zaga pode me ajudar desde eu ter uma clínica de estética até a minha própria farmácia que eu acabei de abrir no meu bairro dentro do interior de São Paulo e facilmente faço um cadastro já abro um leque de opções que eu posso comprar e transacionar e também me organizar ali com software se eu não tiver exato é basicamente isso é basicamente isso é basicamente isso é basicamente isso cara como é que nasce a Zaga da onde você tirou você tem mais um sócio você comentou tem os mais sócios sim tem mais sócios da onde vocês vieram da onde saíram esses ETs que quiseram brigar com um mercado tão difícil histórias histórias bem diferentes de vida então putz eu na verdade como eu falei eu não sou empreendedor no sentido da palavra porque eu quando eu estava na faculdade eu acho que a minha grande ambição era ganhar dinheiro não era ter um meu negócio não era ser dono show me the money show me the money era pura e simplesmente por dinheiro e aí eu tomei o caminho claro de quem quer ganhar dinheiro no mercado no Brasil mercado financeiro cara fui faculdade de administração fui trabalhar em banco por um tempo fiz M&A por um tempo tinha uma visão muito romântica do que era fazer M&A por um tempo todo mundo traz romantismo todo mundo é porque tem os décadas de 80 Wall Street aquelas caras meu ah eu queria ah botosão né exato eu queria ser aquele cara show me the money como você vem disso só que aí eu cheguei pô fiz eu trabalhei no banco internacional passei meu calvário lá e aí eu rapidamente aprendi que cara tava ganhando bem tava tava ganhando mais dinheiro todo mundo que eu conhecia na minha idade é só que eu odiava meu dia a dia porque puta é tóxico né a parada cara eu não vou chegar assim eu não vou te falar que o clima era ruim tá eu tive excelentes superiores excelentes colegas onde eu trabalhei foi um lugar muito legal só que no dia a dia eu fazia coisas que eu achava que não agravam valor pra ninguém era eu não sei quanto você conhece um lugar financeiro mas assim fazer M&A principalmente você faz muito material muita análise roda muito mas ninguém lê talvez seja isso eu também por aí não sei se ninguém lê mas assim eu acho que a diferença marginal que eu como um ser pensante fazia era muito muito baixa porque cara eu era um executor de planilha eu rodava uma análise imprimia o número e alguém fazia alguma coisa com isso e eu comecei a ficar cansado eu falei cara eu quero construir algo meu o foco parou de ser dinheiro para um pouco de ego eu não quero mais só ganhar dinheiro eu quero poder falar que eu André fiz algo de impacto executei alguma coisa que fez diferença tem a minha marca ali e foi aí que comecei a buscar o que eu posso fazer da vida em relação a isso por sorte cultura de startups estava começando a crescer começando a demandar coisa e eu falei assim meu beleza eu sei fazer planilha eu sei rodar análise em Excel muito bem agora eu preciso aprender a gerenciar uma empresa para poder então voltar e fazer uma coisa minha de verdade e aí eu aceitei o convite para tocar uma operação financeira lá na Europa eu fui passar dois anos e meio lá fora aprendi a fazer negócio com o pessoal 3G eu fui tocar uma operação financeira de Birkin lá na Europa puta escola aprendi muita coisa de processo como impor coisas legais e falei pronto agora eu estou pronto vou voltar para o Brasil vou montar meu business e a minha ideia ingênua de montar um business era assim cara eu vou pegar tudo que eu sei de fazer aquisições eu vou pegar tudo que eu sei de fazer gestão de empresas vou levantar a capital e vou comprar alguma empresa meio estagnada meio morimbunda e vou dar um gap nela e ela vai ser uma grande empresa não para flipar não para vender mas para gerar muito caixa para mim e para os meus investidores similar ao que seria um search fund hoje em dia antes de search fund ser um negócio chique e aí eu dei de cara com o fato de que André você pode ser um cara bonitinho inteligente só que você ninguém vai te dar dinheiro à toa e eu tomei a primeira na cabeça que foi para o André levantar dinheiro é muito mais difícil do que você pensa o cheque no Brasil é um pouco mais difícil de conseguir isso que eu ainda assim eu morava na Europa vai ser óbvio porque eu vou levantar dinheiro com os gringos que investem a nada aqui e levar para o Brasil vai ser um carry trade dado não passei dois anos quase três anos tomando na cabeça tomando na cabeça levantando um real para fazer nada só que a vantagem é que nesse tempo eu consegui aprender muitas coisas sobre mercados diversos porque o processo era eu vou identificar oportunidades vou lá pedir dinheiro então eu filtrei muito o deal e um desses deals era em saúde era um mercado de pequenas cirúrgicas espalhadas por São Paulo é uma rede até que relevante de cirúrgicas e eu comecei a falar cara que zona que bagunça que bagunça você tem tipo um bando de médicozinho pegando a sua malinha saindo do consultório para ir comprar máscara e luva e esses caras em vez de gastar tempo atendendo estão fazendo compras literalmente esquema caixeira viajante que insano isso e aí eu tive a sorte de ter um almoço com os meus sócios que fundaram a empresa junto com a gente e aí o Rafa que é um dos caras que tá comigo nessa que é médico e que vem do mercado de saúde vem do mercado de eventos em saúde conhecia todo mundo em saúde falou cara é uma zona você não está errado de fato esse negócio é uma zona é uma bagunça é uma bagunça é uma bagunça para o cara pequeno porque o cara grande compra a distribuidora direto tem N oportunidades o cara pequeno só se fode a gente falou cara tá aí tá aí o deal esquece de levantar dinheiro para outras coisas vamos montar um business para fazer isso e aí batemos no peito veio o Fih que é o nosso outro fundador também para executar a operação na época nós tínhamos outro fundador também agora não tá mais conosco mas aí a gente começou a executar o business para fazer isso dar certo e aí o que aconteceu foi que a gente percebeu desde o começo que as complementaridades de habilidades eram muito muito positivas só que a gente tinha aquele clássico a gente comenteu a falácia de achar que a gente era bom demais para o mercado que a gente estava porque era assim porra eu sou um cara brilhante eu trabalhei pra caramba o Fih é um programador brilhante o Rafa conhece todo mundo não tem como dar errado esse business e deu muito errado esse business não fazia sentido nenhum o desenho inicial a gente pivotou várias vezes um ano e meio depois a gente conseguiu levantar nosso primeiro round foi liderado pela Canary agora há um tempo atrás e pôs um cheque grande da empresa a gente começou a escalar a operação começamos a achar que estava dando certa tração e não estava dando certa tração porque a gente estava com as métricas erradas a gente estava muito focado no que era uma expansão de GMV então volume transacionado e muito pouco focado em como a gente estava retendo cohorts novos de clientes e aí foi o segundo choque de realidade não só é muito difícil você levantar de dinheiro é muito difícil você querer transformar um mercado que não está pronto para ser transformado e aí foi o grande choque de realidade que a gente falou assim cara para para tudo põe on hold o negócio põe no gelo essa brincadeira vamos voltar para algo mais específico que é o SaaS que é mais fácil de escalar e depois a gente retoma essa nossa grande iniciativa e aí o que a gente está fazendo agora desde o começo desse ano é dar tração para esse produto para poder então voltar com mais força e retomar nossas iniciativas lá de trás mas foi um aprendizado fenomenal a curva de aprendizado foi fenomenal e o software de vocês é proprietário ou vocês adquiriram das empresas que já estavam tentando sempre sendo proprietário sempre sendo proprietário porque tem bastante na prateleira deve ter um monte de software que tenta ajudar as clínicas os laboratórios tem antigamente vendia nas prateleiras do Calunga nas caixinhas como é que está esse mercado deve estar uma bagunça também de software eu vou dizer assim tem iniciativas específicas então se você olhar para todo o universo eu vou chamar a gente de SASE ERP SASE para PMS Brasil todo o universo é imenso então você tem desde uma conta azul da vida que está focando em fazer um RP completo na nuvem você tem até soluções mais menos SASE mais de prateleira como você disse que tem os RPs de locais fazendo isso só que todos eles especialmente os que focam na área médica estão muito direcionados para geração de receita então você deve conhecer iClinic Vita todos esses caras eles estão muito focados em fazer gestão de prontuário gestão de agenda trazer mais receita lembra que foi para você que todo o mercado de saúde e health tech está olhando para o lado paciente para como é o ciclo de receita deles a gente está olhando para o lado oposto a cadeia de valor só por uma ótica só o custo então a gente faz custo muito bem a gente faz compra muito bem a gente faz gestão de estoque muito bem eu não estou preocupado com como você faz seu prontuário eletrônico então a gente se diferencia nesse sentido porque a gente traz uma camada de serviços que os outros IPs não estão focados em fazer então não é que eu estou suplantando um iClinic eu estou complementando um iClinic nesse sentido então o nosso caminho para a expansão ele é bem mais fácil a gente está falando então de integrações do tipo se começar a aumentar sua demanda de consultas e de procedimentos automaticamente o seu software consegue identificar que o cara precisa comprar mais exatamente isso os caras jogam mais pacientes para dentro que o sistema identifica a demanda e consegue sinalizar para o gestor da clínica compra mais máscara que o negócio vai bombar é, a gente agora está para lançar uma ferramenta de previsão de demanda que roda alguns algoritmos por trás e fala historicamente dado esse dia do mês você consumiu tanto eu estou vendo aqui que você está aumentando essa tendência vamos comprar um pouquinho mais de lua para estocar para a semana que vem caso falte alguma coisa então a gente está acertando a nossa inteligência para poder ser mais assertivo nesse tipo de coisa e dar o ferramental para o cara pequeno para que ele não precisa ter que se preocupar em fazer conta grande parte do tônus é, poxa eu como um gestor treinado formado em administração que já passei por empresa eu sei quais são as contas que tem que ser feitas o cara que é médico ele está preocupado em atender o paciente fazer o melhor procedimento possível daquela exato então a nossa missão é, cara eu vou empoderar esse cara com todo o cérebro de um administrador de empresas bem informado para que ele não precise ter alguém para fazer isso que o software já faz para ele e essas são as informações que a gente traz para o mercado como um todo resumindo é como se você colocasse um comprador do lado da clínica dele ele fala cara, você é meu cão de guarda aqui para comprar bem para fazer chegar você aqui é minha logística você vai colocando vários funcionários virtuais ali dentro da clínica do cara que ele não tem um custo ali para gerir aquilo e melhora a margem dele completamente exatamente essa ambição só que com uma pequena ressalva de que assim não dá para você tirar o comprador de cena ah não, não dá sim não dá porque cara assim esse cara tem um relacionamento esse cara tem um know-how tem uma questão que não importa o quanto você faça a digitalização quanto você roda o algoritmo tem algo sobre humanos no Brasil que é muito importante então cara a galera não quer comprar de uma máquina só tem que ter um vendedor para bater no papo isso na verdade você está fazendo um share isso de grandes mentes que estão operando o seu software exato para todos os compradores entenderem aí lógico não estamos substituindo a inteligência artificial não vai acabar com a missão até mais no Brasil que comprar é um negócio muito particular é uma arte é uma arte o escambo de verdade a negociação tem que enfim fazer estágio no Brasil porque a gente é muito bom disso mas na verdade você está fazendo um share disso com mentes operando dentro do seu software o que a gente fala é que assim é a parte chata cara ninguém quer bater planilha para fazer cálculo de variança de demanda ninguém quer fazer isso é chato mas então assim isso a gente te dá para o comprador comprador olha está aqui o número vai lá e batalha pega preço te ajudo com isso é o super poderes para o cara de trás que a gente gosta de brincar totalmente e lógico o comprador também ama isso porque você dá um canhão na mão dele para ele poder trabalhar melhor agora na construção de tudo isso dentro de um país tão difícil isso não só facilita a vida do médico para ele se preocupar com os congressos com os ensinamentos com as cirurgias até a clínica de estética na hora que você falou de previsionar a demanda eu fico pensando como a gente tocou no assunto estética como a galera deve saltar o seu algoritmo no mês de agosto setembro para pegar um verão maravilhoso porque eu acho que bomba o número de procedimentos estéticos tanto masculino quanto feminino que não tem mais essa separação mas acho que o seu algoritmo já deve ter saltado o número de compras que a galera se prepara se tem uma coisa que o brasileiro faz bem é se preparar para o verão para o verão exatamente mas o legal olha que bacana você tocou num ponto super interessante que se você não tem essa penetração e capilaridade que nós queremos ter você perde uns dados importantes no mercado por exemplo você falou procedimento estético a agulha de botox é a mesma o calibre dela é muito similar a agulhas de outros procedimentos então putz aplicação de algumas vacinas específicas outras coisas demandam o mesmo tipo de agulha e o que a gente viu foi quando começou a disparar a demanda por agulhas para fazer vacinas o mercado de estética foi desabastecido então é um mercado que não olha para isso de coisa porque ele não tem a menor obrigação de saber como é que está o ciclo de vacinação do meu mercado mas ele por não saber isso não tem como se prevenir a gente com essa visão holística pode falar para o cara de estética e falar olha o mercado está demandando muito um insumo que você não sabe monitorar porque mas vai ficar mais caro compra agora e dentro da prioridade tudo vai se voltar para as compras para vacinar e não para botar botox exato então a nossa ambição é ser esse grande cérebro coletivo como você bem colocou onde o comprador de saúde não precisa ficar monitorando o mercado de vacina ele pode monitorar o mercado dele porque eu estou já indicativo compra agora muito legal isso cara e deve ter acontecido eu lembro das guerras por álcool em gel no mercado sabe e aí rolavam umas brigas assim tipo assim como é que você comprou tudo que eu tinha de estoque em minha família tinha gente brigando nas filas isso dentro do B2C imagina no B2B ali porque uma hora você consegue descobrir como é que está a dificuldade de produzir o álcool em gel para distribuir eu acho que teve uma hora que os caras pararam eu vi até cervejaria usando o seu maquinário para produzir coisas que eram muito semelhantes porque o mercado não estava aguentando acho que agora deve ter dado uma acomodada em si uma ajeitada no mercado apesar de a gente estar vindo com novas ondas está todo mundo em sinal laranja para vermelho quase mas acho que a gente está mais preparado tem uma coisa que a gente ficou esperto aquela piada ainda continua muito boa que é o melhor CTO de todas as empresas foi a COVID porque deixou todo mundo esperto tecnologicamente para que o humano conseguisse fazer coisas extraordinárias dentro de uma situação que a gente nunca viveu e fomentou umas mudanças que demoraram para chegar por exemplo telemedicina como que demorou tanto para a gente passar telemedicina no Brasil foi esse driver importante como várias outras iniciativas boas na Sul América olha que legal há 4 meses antes do momento pandêmico que a gente viveu a gente tentou emplacar a telemedicina e aí o conselho federal de medicina disse sim pode com ressalvas e de repente veio uma uma normativa dizendo não pode você não pode fazer nenhum tipo de consulta por meio de telemedicina mas a Sul América já praticava para a segunda opinião de médicos você consultava o paciente e dois médicos em uma ligação e dava um parecer médico a Sul América já era bem avançada com isso e aí beleza a gente deixou guardadinho no aplicativo você podia ter uma orientação médica olha que loucura o jeito brasileiro também você podia orientar a pessoa mas não podia consultar quando veio a dificuldade o fatídico 13 de março de 2019 a gente já estava pronto era apertar um botão pronto agora o processo do médico que está lá de jaleco do outro lado do celular é de sim te consultar só que cara todo o resto estava cargado porque a partir do momento que eu vou te receitar qualquer coisa que tenha duas vias uma de retenção de farmácia etc não tinha software suficiente para eu poder continuar a vida do cara digital e aí saiu a correria e nasceram e cresceram startups maravilhosas eu preciso conversar com os caras da Memed que trouxeram essa facilidade de você pegar o remédio por meio de o SMS etc e aí eu lembro que eu fui nas drogarias e o cara como assim eu não consigo te entregar nada digital como assim brother eu acabei de sair com o negócio aqui está digitalmente assinado vocês não tem sistema não não temos infelizmente eu preciso que você venha com o papel não é possível se for buscar esse papel eu vou pegar covid eu lembro de todas essas esses percalços no caminho mas acelerando acelerando e se a gente fizer uma jornada do paciente pela ótica do paciente tem ainda milhões de coisas para resolver e você me trouxe uma ótica do behind que a gente discutiu que deve ter mais um monte ainda porque isso não aparece para ninguém para ninguém curioso você mencionar a Memed o Rica Moraes é um dos nossos investidores e um board member da empresa que legal e ele conta muito essa história de empreendedorismo raiz o brasileiro toma porrada 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 e as vezes aí depois a coisa é de estravo ele conta das histórias deles que é isso que você falou agora você olha muito para um problema que todo mundo está olhando só que tem várias coisas acessórias que ninguém está olhando essa questão de fazer prestação digital e ele conta no ciclo de longo dele eu não vou nem roubar o speech mas só para finalizar a história ele conta que foi assim a gente começou a descobrir quais eram de fato os features que fariam diferença para a prestação digital quando a gente foi lá falar com os caras pequenos os caras que estavam atolados os caras que não estavam no dia a dia do grande e estavam loucos pela demanda digital e aí ele começou a destravar pequenos hacks para salvar a vida desse cara que fez a Memed explodir e virar esse gigantesco não a Memed assim cara eu quero muito foi até bom a gente conversar aqui e falar sobre eles eu quero muito trazer o Rica para conversar porque é impressionante cara eu vi esses caras crescerem releases dia a dia não foi semana a semana dia a dia e eu vi grandes redes de farmácia dedicando computadores para eles isso foi a parada mais legal até me arrepia falar porque assim o que esse cara deve ter recebido de não das grandes redes e de repente o jogo virou sabe e aí você vai lá no cantinho a menina te chama assim coloca lá o cara fala esse aqui é o computador da Memed que eu tenho acesso que eu tenho a senha que a impressora vai aí você fala meu Deus cara olha o que o cara fez e ele estava sei lá eu já conheci a Memed uns oito meses antes de toda a situação e eu lembro que ele estava ralando vi vários pitches dele ele deve ter recebido vários não hoje eu acho que a Memed deve sei lá quanto por cento deve ter crescido só que aí que está também se você resolve a parte da prescrição tem outro lugar ainda que está cagado que é depois você tem um uso contínuo de medicamento aí a farmácia não consegue te atender a Memed deve estar olhando para isso também porque eles têm a demanda mas você tem que toda hora ir buscar a mesma coisa para a mesma receita fazer a consulta com o médico que só vai te dar uma folhinha que te permite comprar algo ou seja ainda tem dificuldades dentro do mundo que a Memed resolveu agora por trás dessa cadeia deve ter um monte porque cada cirurgia é uma cirurgia eu lembro que a Sul-América só para você ter um pouco de noção por trás de grandes números de operadora cada cirurgia é uma cirurgia porém existem similaridades entre as cirurgias uma bariátrica perto de uma outra cirurgia vai usar o mesmo número de gás de algodão de bisturi etc só que cara existe um desperdício imenso alguns sabidos outros não sabidos a Sul-América economiza uma grana só no fato de analisar uma cirurgia do lado da outra já consegue pegar uma série de dificuldades entre a compra de um com o outro e claro a operadora fala assim deixa que eu compro que eu manjo disso e eu sei como é cada cirurgia mesmo assim você comprando tem erros no processo tem dificuldades na digitalização dessa cadeia toda porque as vezes o cara que precisa entrar para fornecer para uma grande operadora não tem sistema suficiente mas ele tem até preço bom fabricação e etc então tem outros sabe parece um encanamento que tem vários furos ainda é assim tudo volta a questão de que assim falta uma infraestrutura de peso para dar eficiência para o mercado e por isso que nós existimos para tentar solucionar isso muito legal então por exemplo padronização de consumo isso é uma dor gigantesca porque você falou a Sul-América sabe que você vai ter N gases e tal qual o Gase qual que é a gramatura da Gase ah putz é a 5 é a 6 não sei qual vai ser e aí você chega assim putz mas quem pode me dar preço para ela ah como eu não tenho uma lista padrão de que a Gase número 5 da BD é igual a Gase número 5 da Descarpac eu tenho códigos distintos eu preciso de um humano para fazer essa compra e juntar as coisas então grande parte nós tivemos assim como eu posso padronizar o catálogo coisa que nem a Anvisa tem padrão para materiais para poder dar esse tipo de eficiência então assim mas isso é uma longa batalha tem muita coisa tem muita água para passar debaixo dessa parada e é legal saber que vocês estão arrumando já um pedacinho mas você é empreendedor que está assistindo você é empreendedora cara tem tanta coisa ainda para resolver no meio de saúde é um oceano azul ainda se você tiver a oportunidade de ler essa parada você vai encontrar grandes pipetas de ouro ali para resolver e ainda me dá a impressão que é um transatlântico o mercado sim manobras difíceis uma galera cabeça fechada com dificuldade você está cara vocês precisam tomar bastante ou meiprazol para mexer nesse mercado porque tem que ter estômago mesmo mas é curioso você fala assim que essa aqui é uma discussão sobre a prática versus a teoria e se você olhar o mercado de saúde ele é um mercado perfeito para a disrupção em todos os textos ele é gigantesco sim tem N dores sim tem incumbents grandes e lentos sim vamos lá só que a diferença é que ele por ter não acabado o seu regulatório tão específico é muito difícil você fazer a disrupção desse mercado muito mais até do que alguma coisa com open banking e fintechs a diferença é que ele está menos na boca do povo que disrupção financeira então por isso tem menos pressão política para fazer isso funcionar mas eu vou fazer um plug aqui descarado para o VC que investiu a gente na Canary a Canary tem um programa de incentivo para empreendedores especificamente para achar novos empreendedores então poxa eu sei eu quero empreender mas eu não tenho muito bem ideia de como a Canary tem um programa que deixa você ir lá aprender com eles ser mentorado por eles para ser um novo empreendedor e eles recentemente estão empurrando muito para a health tax então se você tem alguma ideia de uma health tax se você acha alguma coisa que precisa ser feita vai lá falar com a Canary e a gente ajuda vocês lá dentro e eles tem um podcast muito bom inclusive coloque aí Canary C-A-N-A-R-Y eles tem um podcast muito bom Canary Cast bate papo franco assim com empreendedores eu também escuto inspiração total preciso trazer eles aqui para trocar uma ideia desse programa porque eu estou percebendo que nos próximos 5, 10 anos vai faltar empreendedor para tanto problema que a gente tem sabe porque está ficando descarado os problemas mas está ficando descarado tinha problemas que eram velados agora eles estão aparecendo todos agora dentro dessa construção dessa jornada quanto tempo de vida tem a Zaga já cara nós incorporamos no começo de 19 então tem aí 3 anos quase que uma empresa quarentenals né que empresa quarentenals eu não conheço a empresa quarentenals nasceu na pandemia na quarentena quase lá quase lá a gente fez um fundraising de seed durante a pandemia a gente levantou dinheiro no meio da eclosão de tudo que foi enxerido no ano passado foi insano quantos colaboradores atualmente atualmente nós temos 17 legal 17 pessoas tem vagas em aberto com certeza temos algumas coisas a gente está buscando clássica dificuldade de engenheiro de software muito difícil a profissão mais e a minha mãe falava tanto quando era um moleque faz a profissão do futuro o problema é que assim não basta ser engenheiro de software você tem que ser engenheiro de software que consiga se tocar sozinho consiga ser muito proativo a gente está falando assim de empreendedorismo tão importante quanto você ser o empreendedor é você ser empreendedor dentro de uma startup você ser self-mower para ser empreendedor não vai chegar a especificação bonitinha do que você tem que cobrar não vai chegar ainda mais que assim troca todo dia demanda ontem a gente estava fazendo tal coisa e hoje para o produto mudou tudo para o sprint começa de novo tem que ser motivado mas sim faltam bons engenheiros de software no mercado essa é uma verdade e o pior é que se você for olhar nós estamos competindo com o Google não o Google Brasil o Google gringo o cara paga em dólar então assim meu custo de folha eu tenho muita gente que vai ser bidada vou receber em dólar lá fora tchau agora tudo remoto esses dias um amigo meu falou assim cara eu recebi uma proposta de um cativeiro eu falei assim como é cativeiro querem me levar para uma casa no Canadá casa tudo pago tudo certinho vão me pagar em dólar canadense só que eu tenho que ficar lá codando oito horas por dia e tal eles vão passar a comida por debaixo da mesa aí eu falei você está brincando ele falou é cara mas eu estou tendencioso a aceitar porque está muito bom a remuneração é muito isso esse spread de FX a coisa virar 100% remoto deixou a gente no Brasil muito ferrado animal mas animal para o programador e péssimo para a gente por sedução em remuneração e o mais desesperador cara as faculdades não estão formando os próximos caras não estão formando não adiantou a minha mãe falar tanto que era a profissão do futuro eu fiz análise de sistemas abandonei fui para o marketing me tiraram de exatas me levaram para humanas mas da minha turma lá estou tentando lembrar acho que dos 48 da turma deve ter se formado uns 4, 5 isso é desesperador estamos falando de 17 anos atrás 15 anos e as faculdades agora mesmo com a facilidade do EAD e tal não está formando o suficiente para a demanda que a gente tem eu sei lá esses dias saiu uma reportagem o colapso do desenvolvimento o que vai acontecer daqui para frente e outra coisa também os indianos que eram interessantes na época você contratar ficaram caros e eles também agora sabem o valor deles e também já estão alocados em todos os os Google os bons já estão alocados as Amazons e todo mundo porque antes também você podia contratar programador da India que são excelentes preço mais acessível mas agora acabou isso também então vaga para software para sempre vai ter sempre vai ter e aí você vê assim esse crescimento as faculdades não estão formando mas tem grande parte do trail dos caras que são engenheiros de software são self-taught os caras se aprendem sozinhos aí você pega uma tribe da vida fazendo ISA com eles então assim estão surgindo é aquela coisa né a melhor solução para preços altos são preços altos porque você gera demanda para você fazer esse supply e a coisa vai se melhorando a tribe é o exemplo cabal disso a tribe veio para suprir uma necessidade de poxa assim não tem engenheiro de software disponível no mercado vamos fazer um curso intenso porradaria para dispersar volume de gente vamos fazer isso e eles estão decolando nessa linha né a gente falou do do Guilherme Junqueira também lembrei agora da Gama a Gama também está formando a galera né assim todo mês está saindo uma fornada de gente foda com mentores incríveis preparando para todo esse esse mundo que a gente precisa agora cara entrando agora mais num papo o limão e a limonada né a gente tem esse quadro ele nasceu até que organicamente aqui no empreenda cast que é o limão qual foi o azedo da sua vida pode ser na época do banco pode ser na época agora mas que você se fudeu de verde e amarelo só aprendeu com aquilo essa é a parte que tem que colocar o pi tá editor mas você só aprendeu e foi pra sala de derrotas por que a gente fala da sala de derrotas André a gente acha que a sala de derrotas ela é muito mais nobre e muito mais importante que a sala de troféus né que é nela que tá todos os aprendizados do empreendedor é ali que você pode deixar uma dica que o cara talvez vai parar pra pensar um pouquinho mais a gente toma muita decisão por emoção também o empreendedor ele é muito solitário ele toma várias decisões por emoção e poucas por razão e é completamente normal isso mas eu queria que você contasse aquela derrota que você falou assim puxa cara você daí foi lá e tá guardadinho eu aprendi só com isso assim já toquei no assunto que foi quando eu tava tentando montar meu primeiro negócio que era essa empresa de investimentos e aí você falou cara o empreendedor é uma pessoa solitária empreendedor isolado num continente que não é dele sem família sem ninguém sem sócios ser um solo founder é muito difícil muito difícil e aí assim cara era um momento você foi pensar eu ao todo dediquei 3 anos da minha vida pra esse projeto pessoal sem um puto de sucesso pra mostrar pra ele não tinha nada nada pra demonstrar dele e assim por combinação de fatores eu tinha tido uma carreira tanto de educação quanto profissional até então de um relativo sucesso eu tinha me dado muito bem até então você tinha feito um bom colchão de economias nem tanto ponto de vista financeiro isso sim eu tive uma sorte de ter uma família que me apoiou muito ao longo não era uma questão de eu estar morrendo de fome nunca chegou isso ainda bem eu gosto de brincar que assim tem um nível de empreender nível hard é o cara que assim não tem de onde tirar a próxima refeição mas mesmo assim ele vai batalhar pra empreender esse empreendedor de verdade esse é o cara raiz ele vai dar um jeito ou vai vender o almoço pra comprar a janta mas ele vai lá e vai fazer isso história paralela cara pausa essa história é legal sabe o Frank Williams da Williams eu gosto muito de Fórmula 1 e o Frank Williams faleceu esse final de semana sim sim e a história dele é muito bacana por causa disso ele tava fudido na vida não tinha um puto mas assim cara eu vou ter uma equipe de Fórmula 1 ele foi lá e fez nesse esquema de vender o almoço pagar a janta então ele é um puto exemplo de resiliência pra mim como ele morreu esse final de semana acho que a gente vai mencionar fica pra ele a homenagem fica pra ele a homenagem do Frank Williams que saíram fotos incríveis do Senna é a galera desarmou aí em algum lugar fotos inéditas do Senna com ele que foi um dos percussores de levar o nome mais longe ainda é uma puta história é uma puta história até me emociona mas porque eu falo isso quando eu tava lá como eu falei pra você a meta aqui era poder fazer um carry trade de trazer de Europa pra Brasil dinheiro e fazer investimento aqui então o que era a minha vida eu morava num apartamento minúsculo eu não tinha sócios eu não tinha amigos porque eu tava focado num business no Brasil estando morando fora então eu não tinha eu não tinha reunião presencial com ninguém eu tava na minha salinha trabalhando cara num país que puta é frio qual país que era? eu tava na Suíça cara um país fenomenal mas cara um país alemão é germânico você vai falar no mercado é frio em todos os sentidos um lugar maravilhoso lindo mas com pessoas frias e eu não falava língua então era era muito isolado e aí por esse lado eu falei assim cara fudeu essa é a prova cabal de que toda a ambição que eu tinha veio por terra você realmente não é nada de especial foi muito nilista desse ponto de vista de falar assim cara acabou e aí quando eu tomei a decisão de abandonar o meu apartamento lá e voltar pro Brasil pra falar cara isso não tá dando certo stop vamos ver o que a gente faz e vim pro Brasil e foi assim o limão grande foi tipo foi ver um apartamento assim vazio fechado minhas coisas montadas em duas três malas falei caraca isso encerrou um capítulo da minha vida tipo acabou esse é o luto desse meu sonho empreendedor que durou esses três anos acabou eu não consegui foda-se e aí eu voltei pro Brasil cara e aí eu passei alguns meses tipo na fossa cara fodeu fodeu e por que foi uma limonada a partir disso primeiro porque essa volta pro Brasil não só me me colocou próximo dos meus sócios e me abriu as portas pra ser o que a zaga é hoje então foi uma como assim não teria como haver zaga se eu não tivesse tentado e me ferrado mas mais do que isso porque ela transformou quem eu era como gestor quem eu era como pessoa quem eu era como empreendedor pelo fato de que antes eu era uma pessoa extremamente arrogante e muito dono da verdade cara tem que ser assim porque é muito fácil quando você está num ambiente de zero risco você pode dar pitaco ser banqueiro é fácil é mais é mais cômodo ser o cara que dá o conselho do que o cara que executa o conselho e aí eu falei assim cara eu não sei nada eu não sou na verdade então eu fiquei muito mais aberto a ouvir pessoas e ser um pouco mais plural em pontos de vista desde políticos até empresariais assim o fato de saber que não há verdade absoluta me tornou uma pessoa muito mais aberta a evolução pessoal e a crescimento pessoal e aí eu vejo que assim não fosse essa mudança física a zaga não existiria hoje não fosse essa mudança emocional eu André como empreendedor líder hoje também não existiria não teria a capacidade de gerenciar uma equipe como a gente gosta de gerenciar lá dentro que é meu empoderar pessoas é ouvir as trucas negativas é falar que você que trabalha para mim aspas aspas é feio você que trabalha na minha equipe é tão capacitado quanto eu ou mais que pode dar também o conselho e executar perfeito e é o que o Ben Horowitz fala encontrar gente melhor do que você você nunca pensa que isso é de verdade até você estar na fossa e falar cara eu não sou bom então eu tenho precisa de gente melhor que eu e a gente construiu uma equipe muito boa aqui na empresa que é basicamente isso você fomenta o cara pequeno incentiva ele a se fuder assim o fracasso é bom a gente gosta de gente que falha levanta e cria essa resiliência essa é a palavra se reduca porque nesse sentido você consegue criar não só um ambiente condizente a novas ideias boas e transformação mas pessoas que como eu vão ficar deprimidas tristes vão ficar na fossa vai ser dois dias vão levantar beleza acabou bora pra próxima e empreendedorismo é isso cara é resiliência você brigar 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 é arte de quem aguenta mais porrada é como diria rock e balboa é tão forte quando você bate é quanta porrada você aguenta é isso aí e é isso então assim pra mim essa transformação pessoal foi fundamental pra quem eu sou hoje cara por que zaga? puta excelente pergunta excelente pergunta por que zaga? eu que sou do futebol você não é do futebol eu sou do futebol mas zaga ficou pra mim ali de zagueiro de contenção mas não tem nada a ver com isso cara maravilhoso a gente antes se chamava happy care a empresa chamava-se happy care no começo e a gente era focado só naqueles como a gente começou a expedir pra outros setores também a gente viu que estar happy care era muito fechado muito difícil a gente bateu com um problema que assim ninguém sabia pronunciar ninguém sabia escrever no e-mail então era sempre uma coisa difícil de se comunicar com as pessoas aí a gente passou por um processo de rebranding com uma agência super bacana que fez um trabalho excepcional pra gente e a gente começou a achar etimologias que eram condizentes com a nossa filosofia e na descoberta do que nós éramos nós chegamos ao ponto que eu falei pra você que a nossa missão é empoderar as pessoas a irem lá e fazerem melhor empoderar o comprador empoderar o empreendedor aí ela vai fazer melhor e aí a gente foi chegando em várias soluções a gente foi descobrir que zaga na verdade a etimologia de zaga é uma palavra em árabe chamada assaka que é a retaguarda de um exército e aí ficou essa coisa assim não esquece futebol pensa no termo de você conquistar alguma coisa você dominar você vencer você não faz isso sem uma retaguarda você não faz isso sem alguém que quer te dar apoio sem a pessoa que leva mantimentos pra linha de frente a pessoa que traz que cuida dos feridos então nós nos especializamos pra sermos a retaguarda tem que ter uma boa zaga você tem que ter uma boa zaga não tem como fugir vai ser zaga do futebol Brasil e tal mas a etimologia não é essa cara que legal e é bacana também contar pra galera assim eu fico muito curioso né sentou aqui o João da Liv e cada um e cada um traz uma história por trás do nome e zaga é muito fácil porque é pronunciável em qualquer idioma pois é a gente dominar o mundo vai ser zaga é zaga muito bem então ó pra você aí que de alguma forma tá no mercado de saúde interessou pela história sabe alguém que precisa da zaga zaga.com.vc tá feito aqui esse paralelo quais são as redes também da zaga pra galera já ir acessando nós estamos no LinkedIn eu não sei qual é o nosso Instagram desculpa daqui a pouco a gente confirma então eu pego eu pego aqui com com a produção boa tá perto aqui enquanto eu jogo pra ti boa agora me conta o seguinte cara você trouxe aqui ótimos nomes ótimas referências ótimas empresas livros e a gente tem aqui no Empreendacast né primeiro parabenizar você e seus sócios por mexerem com um assunto tão difícil muito obrigado tão necessidade tão necessário de omeprazol de verdade fazendo um paralelo né tem que ter estômago a gente gosta de beber de fontes que a gente acredita que a gente gosta como é que eu bebo da sua fonte o que você consome você consome podcast livro artigo site deixa uma dica aí pra eu ser um pouquinho André também cara consumo cada vez menos é coisas padrão então eu tava falando antes assim essa coisa de livros livros de business nesse per se eu já consumi mais no passado eu fiz a menção aqui do Ben Horowitz o último livro de business que eu li foi o livro mais recente dele que era o que você faz é quem você é um livro super legal na verdade mas eu comecei a perceber que livros de de dicas de guia pra você querer ser um empresário de sucesso além deles serem um pouco repetitivos e cansativos depois de um tempo era muito assim é tão distante do que é de verdade viver na trincheira que pra mim acaba sendo mais deprimente do que motivador entendi era assim puta eu vou ler sobre o Steve Jobs vou ler sobre o Steve Jobs tudo bem ele foi um cara que fez coisas incríveis mas toda massa de gente que se fudeu e não fez nada ninguém lembra deles e como eu me sentia como a gente se sente tem empreendedor solitário fodido na vida pouco de sucesso era só olha como tem gente muito melhor que você no mundo você é um inútil então tem efeito contrário dá uma olhada como um se destacou em milhões e você não e cara essa é a narrativa total de empreendedorismo todo mundo só fala dos caras que deram certo ninguém fala do massa que morreu então assim eu comecei eu parei de ler esse livro assim eu por definição gosto de ler muito romance muita literatura muita filosofia então cara os grandes putz muita filosofia política então puta Foucault gosto de ler muito Nietzsche telepolítica difícil fazer um compêndio bacana mas eu te passo uma lista depois que eu acho legal de ler nesse tom em termos de livros per se o que eu tenho lido bastante que é mais relevante são as biografias dos caras e aí muito nesse sentido de eu vou me treinar a parar de ser um underdog pra ir lá e fazer o que eles fizeram a melhor biografia que eu li recentemente foi a do Adam Newman do WeWork que ele chama The Cult of We esse livro é excepcional porque ele não fica puxando o saco do Adam Newman ele bate nele direto ele fez umas melecas perdeu umas paradas tá na biografia esse trecho já exato porque a biografia não é autorizada por ele é de um jornalista se acompanhar na trajetória dele mas os caras chegaram até na fase do comprou avião fez umas melecas ele faz a história inteira ele conta até a saída dele pós softbank agora que ele pôs um bilhão no bolso depois de falir a empresa então esse livro eu achei muito muito legal na mesma veia de histórias super bacanas o do Elon Musk é imbatível é muito muito legal é outro fanfarrão que o cara põe e vira ouro mas ele é tão louco que não tem como você não negar não, o cara é louco o cara quer tripular foguete fazer emprego é maluco eu acho o Elon Musk ele é necessário pra gente saber que a utopia é interessante também na parada sim, sim de podcast eu tenho ouvido eu ouço muito um podcast de caixão do Sam Harris que é bem legal bem mente aberta ele fala de tudo um pouco e eu acho que isso é importante cara, a gente poder sair um pouco do nosso viés só business, business, business e pensar um pouco mais em filosofia o Sam Harris é muito bacana porque ele abre bastante esse leque mas é isso leio muitas revistas no jornal é mais ou menos essa linha muito bom cara você sabe que a gente gosta desse finalzinho que é justamente onde a gente consegue ter contato com mais obras mais conteúdos que fazem a gente se tornar um empreendedor e uma empreendedora mais forte sentam aqui nessa mesa eu posso te dizer que tem um MBA gravado aqui mais de 170 entrevistas documentadas com perrengues de todo tipo mas o mais impressionante é que todos tem a mesma linha de resiliência porrada vou começar de novo vou começar de novo vou começar de novo vou colocar o rabinho entre as pernas e começar de novo e de novo e de novo e de novo porque eu acho que é isso que movimenta até brinquei com você a gente vai contar um pouquinho das águas agora mas se de repente você fizer um exit ou der muito certo ou der muito errado eu sei que você vai arrumar outra sarna pra você como diz minha mãe qual é a sarna que você vai arrumar pra se coçar né Gustavo e vai construir outro algo dentro de uma oportunidade que você enxerga aqui a gente conseguiu discutir sobre um mercado até então pra mim não escondido mas pra grande maioria dos meus ouvintes escondido a galera não tem a mínima noção como o mercado de health precisa de empreendedores eu acho que se nascesse health tax como nasce fint tax a gente tava mais tranquilo talvez com alguns problemas sendo resolvidos e você e seus sócios lá vamos deixar uma moral pra eles qual que é o nome de cada um dos sócios você falou do FII Felipe Bouldo Rafael Gordilho estão a gente todo dia nas trincheiras batalhando pra melhorar esse país perfeito mais os 17 colaboradores mais o que tá contratando toda essa galera aí que tá construindo algo pra um mercado mais justo dentro da saúde principalmente escalando com tecnologia com inteligência artificial e parabéns cara não é fácil nesse mercado mexer com nesse país mexer com um mercado tão difícil agora pra gente fechar aqui eu peguei o seu Instagram pra todo mundo que estiver interessado em conhecer um pouquinho mais arroba zagacomvocê tá é assim que você vai encontrar no LinkedIn também estão lá como zaga né e o site zagacom.com.vc pra galera que ficou maluca quer te conhecer conhecer curiosidades da Suíça que eu já vou te perguntar uma qual é as redes que eles te encontram tô no LinkedIn e só no LinkedIn na verdade eu só sou um cara de LinkedIn você só é de uma rede social é Andréia Conelli LinkedIn pode me procurar por lá muito bem cara me conta uma curiosidade da Suíça você comeu todos os chocolates possíveis lá comia mais queijo do que chocolate queijo suíço é incrivelmente é espetacular é espetacular e você paga lá queijo foda com preço de mussarela ou não? paga exatamente isso eu quero localzinho da esquina a verdade é assim isso é um país muito comunitário então toda cidadezinha tem os seus fazendeiros que fazem seus próprios queijos e eles fomentam bastante é muito microcultural isso e aí você vai lá na feirinha da esquina do cara putz centavo você come um queijo espetacular é muito muito legal o que mais você tem saudades da Suíça cara a natureza era uma cidade muito verde que eu morava então eu morava perto de um lago tinha montanha atrás podia caminhar andar de bike isso era muito legal São Paulo é uma cidade maravilhosa mas é cinza é de pedra é de pedra e muita fumaça de ônibus né cara tem que ter estômago tem que ter estômago e pulmão tem que ter pulmão nessa cidade você falou da Suíça cara eu tenho bastante vontade de descer na Suíça e eu a cada quatro anos eu apareço na mídia como o cara das figurinhas da Copa já ganhei bastante dinheiro com figurinhas da Copa e etc e na Suíça é o único país acho que porque a FIFA né a Suíça era como sede da FIFA sim sim é o único país que tem um álbum de figurinhas completamente customizado de ouro ou de prata assim não do material mas é metalizada as figurinhas e só quem está na Suíça consegue comprar e aí você tem que ter alguém fazendo escamo pra conseguir então um dos desejos que eu tinha é de conhecer a Suíça por causa do chocolate do queijo mas eu tenho uma particularidade com figurinha que é a minha parte infantil que não é mas figurinha coisa de adulto até que é o álbum mega exclusivo da Suíça então quando chegar você fala comigo eu te contato os caras lá de lá você bate papo com eles quero quero porque vale uma fortuna no Brasil eu tenho quatro álbuns exclusivos você que é colecionador tá chegando agora a Copa e eu vou ter que ir pro Quatar agora eu faço tour de futebol não cara eu reúno todo mundo que troca figurinha no Brasil um blog que bate quase um milhão de acessos na hora do almoço perto da Copa essa Copa vai ser mais no final do ano cara um monte de marmanjo e de marmanjas trocando figurinha trocando figurinha literalmente já fiz embaixo do vão do máximo mais de quatro mil pessoas trocando figurinha e na Suíça é o local das figurinhas mais raras e agora eu desenterrei aqui ao meu lado colecionador vou montar um side business agora a gente põe os contatos na Suíça traz o Brasil ganhar uma granice vamos iniciar um business novo vamos trazer queijo também é queijo difícil queijo não dá as partes perecíveis queijo não dá o vinho deles não é nada bom então vai ter que ser sua figurinha o vinho suíço não é bom e o chocolate é realmente bom o suíço? cara a base que é cacau a gente faz o melhor do mundo então francamente compra aqui orgânico é hashtag garoto compra aqui mesmo tá cheio de cara produtor pequeno bom aqui não precisa deixar ir pra lá pra voltar muito bom compra Brasil vamos pra brasileiro cara o que você achou de gravar o podcast aqui? cara muito bacana dos que eu já fiz esses foram os mais divertidos muito obrigado por me receber que legal eu agradeço totalmente agradeço a todo mundo que tá construindo a zaga todo mundo que indicou veio muito bem a reputação e a necessidade de conversar com você veio muito bem indicada mas na hora que eu li já comentei aqui quis fazer e de fato contar com vocês dentro dessa desse fomento de empreendedorismo então se a pessoa te procurar lá a galera esses empreendedores o mínimo de caracteres que você conseguir dedicar pra eles dedique que essa galera é muito interessada dentro do mercado ficou aqui uma dica importantíssima da Canary né que tá aí formando empreendedores poxa você que ficou até o final desse episódio conseguiu estar aqui com a gente procura lá eles né vai procurar conhecimento pra você entrar no mercado que é né de 670 630 bilhões né rodando aí e depois você me falou um tamanho de 70 bilhões mais ou menos tem muito dinheiro na mesa tem muito problema pra resolver procura lá os caras da Canary pra te ajudar né a principalmente focar no mercado de health um forte abraço pra você naquela câmera ali dá um tchau pra galera pessoal abriu o tempo de vocês foi um prazer estar com vocês hoje fiquem à vontade me procurem no LinkedIn foi um prazer responder pra vocês é isso aí pra você que ficou com a gente até o final espero que você tenha curtido esse episódio assim como como eu curti eu vou fazer agora os merchan de todos os patrocinadores André dá uma olhada dois advogados se juntaram pra criar o jurídico por assinatura você já teve problema jurídico na sua startup? vários dois dois advogados se juntaram e fizeram no formato de jurídico as a service você paga por mês tem uma assessoria jurídica pra contrato de veste em contrato social toda aquela parte burocrática termos de adesão termos novos dentro de mercados desoptivos nem todo o escritório de advocacia tá pronto pra fazer um termo de algo que nunca existiu os caras do jurídico por assinatura podem te ajudar com um valor muito acessível a partir de 500 pila por mês 500 e pouquinho você já consegue ter uma assessoria jurídica e ser acompanhado pra mais um monte de startups que eles atendem então com certeza aquele termo de adesão que você precisa que você acha que ninguém escreveu eles já escreveram pra um startupeiro maluco tem a Bluefields também que é uma aceleradora de startups eles fizeram um framework muito legal o Paulo Maitá construiu um formato de aceleração que você não precisa ficar concorrendo pra entrar numa aceleração de uma empresa de tantas outras que virou moda também acelerar startups a Bluefields fez um programa que você lógico é pago porém ele te conecta vários mentores e te ajuda na escalada da sua startup tem a Pulsys também que pode te ajudar a Pulsys aqui foi dramático a gente colar aqui vocês mas eu consegui colar vocês aqui com muito carinho na parede a Pulsys tem um aplicativo uma plataforma que ajuda no clima e na condução dos seus colaboradores em tempo real você consegue saber se a galera está precisando de ajuda com saúde mental em tempo real se a galera está com como é que está o clima diante das correrias aí do final do ano então um software muito legal que mede por Pulsos a galera faz check-in check-out pela plataforma tem também aqui a Integrale que te ajuda em toda a gestão tributária empresarial e consegue organizar a sua empresa tem muito empreendedor bom de ideia péssimo de gestão a gente aprendeu aqui também e também a Fit Anywhere do rabino mais maluco que eu conheço o cara montou um software acabou de sair na Shark Tank recebeu um milhão do Apolinário de investimento lá do Shark ele montou o aplicativo que você faz academia em qualquer lugar sabe quando você está em um hotel e você não sabe como funcionam aqueles equipamentos a Fit Anywhere te ajuda a escanear o equipamento saber o que é um professor virtualmente te apoia e tem várias aulas durante o dia pronto está pago quase 5 minutos a Nuvem Shop está aqui por um carinho imenso porque a Nuvem Shop já está no começo desse episódio mas o melhor a melhor plataforma para loja virtual para você construir o seu negócio está lá na Nuvem Shop Nuvem Shop fica com a gente em 2022 porque eu uso vocês então é muito fácil fazer merchan jurídico por assinatura também todos os outros que apoiam o Empreendacast ufa um tempão de merchan bastante coisa foi bom gostei das dicas muito bom boas dicas muito bem então eu vejo você no próximo episódio a gente entende que mudar esse país é por meio do empreendedorismo na mão de empreendedoras de empreendedores que transformam geram abundância constroem oportunidades e a gente vai mudar tudo isso com a força de vocês eu vejo vocês no próximo episódio com mais um empreendedor ou uma empreendedora sentada aqui contando uma história com seus perrengues as suas viradas os seus êxitos e possivelmente se divertindo conseguindo ganhar dinheiro tudo isso que a gente vai resolvendo de problema te vejo no próximo episódio tchau uma produção voz e conteúdo tudo